Olá, meu nome é Cristiane Jateni, eu sou psicóloga e estou participando da campanha Mais SUS, Menos Coronavírus. O nosso sistema de saúde é um sistema modelo para o mundo todo e tem como um dos seus preceitos a universalidade, o que significa que ele atende a todos indiscriminadamente. Não podemos aceitar que mais dinheiro seja retirado do SUS, que mais dinheiro seja retirado das nossas pesquisas científicas. Nesse momento de pandemia do coronavírus, nós temos que seguir o que todos os países estão seguindo de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Temos que ficar em casa, circular o menos possível, para que não haja uma contaminação coletiva simultânea do coronavírus e com isso nosso sistema de saúde tenha mais chance de atender a todas aquelas pessoas que vão precisar de internação. Isso significa salvar vidas de brasileiros, evitar mortes desnecessárias. Vamos valorizar o SUS. Mais SUS, Menos Coronavírus.